Quero amar as pessoas de verdade Cumpri teu chamado para mim Sei que não há tempo pra duvidar Quanto amar o Evangelho é o meu dever Usa minha boca pra... A palavra vai falar com você, amém? Essa palavra não é minha, é do Senhor E ela é muito poderosa Então se prepara para receber poder de Deus Não por mim, quem sou eu? Na verdade, miserável homem que sou Mas nas misericórdias do Senhor Ele escolheu que eu estivesse aqui nessa manhã Pra ministrar a palavra E eu sei que essa palavra vai falar Tanto com você quanto comigo Porque ela é poderosa pra isso Amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração Pra estar ministrando nessa manhã É a respeito dos pilares da nossa fé Nós somos cristãos Não é isso que a gente é denominado cristão E a gente também é chamado de crente Ou protestante E em que se baseia a nossa fé? Se alguém perguntasse pra você No que você crê? O que ensinam lá na sua igreja? O que você responderia? Pensa nisso E o Senhor colocou Essa palavra Começou a ministrar no meu coração Porque ele começou a me chamar a atenção A respeito do momento que a gente tem vivido Principalmente no Brasil A gente está vivendo um momento Muito glorioso E também muito perigoso Pro cristianismo Para os ensinos de Jesus Porque O cristianismo Ou a fé em Jesus Tem sido De fácil aceitação No mundo Hoje em dia A gente não tem sofrido Perseguições no Brasil Hoje em dia A gente fala abertamente A respeito das coisas de Deus E o Brasil A cada ano que passa Tem se tornado mais cristão E mais cristão protestante ainda Segundo pesquisas do IBGE E isso é bom Glórias a Deus Por isso Só que com isso A gente corre um grande risco A gente corre um grande risco De sermos enganados Por falsas doutrinas Falsos ensinamentos Que entram dentro da igreja A gente corre o risco De viver um evangelho Segundo o curso desse mundo E não segundo o que Deus Apresenta pra gente Muitas igrejas Têm sido implantadas Cada dia uma igreja nova E são tantas doutrinas Tantas palavras proféticas E a gente tem que examinar Com muito critério Cada movimento que tem surgido E então o Senhor começou Me falar a respeito Dos princípios elementares Da palavra de Deus Que fala Abre comigo pra você ver Hebreus 5, 12 O livro de Hebreus É um livro muito doutrinário Que fala, né? É um livro de ensino básico A respeito das coisas De Deus E Hebreus 5, 12 O autor de Hebreus Faz uma exortação Pros crentes E é pra você e pra mim De fato Embora a esta altura Já devessem ser mestres Vocês precisam de alguém Que lhes ensine novamente Os princípios Elementares Da palavra de Deus E vocês precisam de leite E não de alimento Sólido E vamos voltar Aos rudimentos Da fé Eu creio que Deus Traz hoje a gente aqui Pra voltar a beber o leite Pra trazer a base Porque Toda construção Se baseia No alicerce Não é assim? Quem já construiu E mesmo que você Não tenha construído nada Você pode ter esse entendimento Que toda construção É baseada No alicerce E o resto É construído Em cima do alicerce Então a fé cristã Também tem alicerces São os princípios De Deus Que Deus mostra E que não são revogáveis Não são negociáveis A gente não pode mudar Se você quer ser cristão É nisso que você tem que crer E eu vou estar Deus colocou alguns deles Pra gente estar Meditando nessa manhã Então fica ligado Porque isso Diz respeito A sua fé Aquilo que você acredita Isso que vai nortear A sua vida E a minha vida cristã Amém? Então qual que é O principal Um dos primeiros Pilares da fé cristã Que a Bíblia É a palavra de Deus E é a manual De fé E prática A Bíblia É a base De tudo Na vida do cristão Hoje vai ser um culto Eu doutrinário Às vezes a gente tem feito Mais isso nos cultos De quarta-feira Mas foi essa palavra Que Deus colocou No meu coração Pra ministrar Se você é crente Se você é cristão Se você acredita em Jesus Você tem que ter Essa consciência Que é a Bíblia Que norteia A sua vida A palavra de Deus É o fundamento Abre comigo Em 2 Timóteo 2 Timóteo 3 16 2 Timóteo 3 16 Toda escritura É divinamente inspirada E proveitosa Para ensinar Redarguir Corrigir Instruir Em justiça Para que O homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente Instruído Para toda Boa obra A palavra De Deus É o seu Fundamento É o que Norteia Sua vida É o nosso É a nossa bússola A gente fala O cristão tem uma bússola Que se chama Bíblia E glória a Deus Porque Deus nos deixou E é através Da palavra Que a gente Fundamenta Tudo na igreja Qualquer ministério Qualquer direção Que se levante Dentro da igreja Tem que passar Pelo filtro da palavra Pode vir O maior pregador Lá dos Estados Unidos Ou de qualquer lugar Que seja Ele vai ter que pregar O que está dentro Da palavra Pode vir Uma palavra Super profética Para a sua vida Mas tem que passar Pelo filtro da palavra Pode se levantar Um super ministério Dentro da igreja Uma ideia brilhante Que muito edificante Mas tem que estar Na palavra de Deus E a igreja de Cristo É tempo da gente Voltar para as escrituras Glória a Deus Porque a nossa igreja Sempre teve Essa vocação De ensino da palavra E a gente não pode Perder isso Porque os cristãos Hoje em dia Têm dado ouvidos Ao Pregador da internet Tem dado ouvidos Ao Agora né Não tem mais horóscopo É o Facebook Que dita o que Que nossa vida vai ser Já reparou isso? Que a A sua vida em 2020 Aí mostra Uma fotinha Cheia de dinheiro Cheio de amigos Aí o Facebook Já viu seu perfil Se você não é casado Mostra que você vai casar E assim E aí o crente Está acreditando naquilo Meu irmão Vai ler a Bíblia Vai acreditar No que Deus Fala para você E aí ele vai lá E fica todo feliz E não estou dizendo Que você É um joguinho É uma diversão É um entretenimento Ali Mas aquilo ali Não pode basear Sua vida O que baseia Minha vida É a Bíblia O que Deus fala Passarão céus e terra Mas a palavra de Deus Não passa Podemos chegar Se a humanidade Chegar em 2100 Não sei que jeito Que vai ser o futuro Mas a Bíblia Ainda vai estar Sendo base Para a nossa fé Para a sua fé cristã Porque A gente vai A gente faz parte Da igreja E a gente Se acostuma A Bíblia até tem Uma palavra para isso Chama religiosidade E a gente se torna Religioso E a gente se esquece Ei, no que que eu acredito Como cristão O que que direciona Minha fé Vamos dizer Se você fosse levado Para um país Que não houvesse igreja No que que a sua fé Se basearia Esse é o primeiro pilar É a Bíblia Que vai direcionar A minha vida É nisso que eu acredito Se tiver aqui Eu aceito Se não tiver aqui Eu não aceito Claro Que existem Muitas porções Da palavra de Deus Que são Interpreendidas Interpretativas E que é necessário Que haja uma Uma revelação Da parte do Espírito Santo De Deus E o Espírito Santo De Deus Faz isso mesmo Porque ele testifica Com a palavra E a palavra Testifica com o Espírito Mas a questão Fundamental é essa Que a Bíblia Me direciona E eu vou estudar E eu vou tentar entender Mas eu sei Que é isso daqui Que vai guiar a minha vida Como cristão E a pergunta Que nos cabe Nessa manhã A Bíblia tem direcionado A minha vida É pela Bíblia É pela Bíblia Que eu tenho direcionado A minha vida E muitas vezes O cristão Ele não deixa Ele não é direcionado Pelo diabo Porque nós temos O Espírito Santo De Deus Porque a gente Vem na igreja E de certa forma A gente se afasta Das coisas do diabo Mas muitas vezes A gente corre o risco De sermos direcionados Pelas concupiscências Dos nossos corações Sabe o que é isso? As nossas vontades Então A gente começa A nortear A nossa vida Pelas nossas vontades Aquilo que eu gosto Aquilo que eu quero Aquilo que eu sonho Aquilo que eu estou Acostumado a fazer Ou mesmo aquilo Que eu aprendi Como fundamento Lá do meu pai Da minha mãe E a gente toca O barco da vida Baseado nas nossas Vontades No que a gente acha Um dia você entregou Sua vida para Jesus E a partir daquele dia Eu e você Dizemos assim Jesus eu não vou mais Viver a minha vida Eu quero viver a vida Do Senhor E quantas vezes A gente é confrontado Pela palavra Daquilo que a gente quer Mas a palavra Fala outra coisa A gente quer o sim E a palavra está falando o não E a gente fica Naquele dilema Você sabe que É o certo a fazer Mas você O seu coração Enganoso O meu coração Enganoso está querendo Que eu faça outra coisa Mas eu tenho que saber O pilar da minha fé Eu sou cristão Então eu creio Que a Bíblia está Acima de todas as coisas No que diz respeito A critério Na minha vida Amém? A Bíblia te dirige Está na palavra Vai estudar a palavra Por isso que a gente Tem que ler Por isso que a gente Tem que estudar E esse princípio Essa coluna Esse fundamento Que é A Bíblia É manual Do crente É testado Pelo mundo Porque O mundo difama a palavra O mundo tira A chacota Das coisas da Bíblia O mundo fala Que a Bíblia Foi escrita por homens É séries de TV Filmes Piadinhas Na internet Difamando a palavra De Deus E se a gente Não vigiar A gente começa A acreditar Nessas coisas Esse manual Tem sido testado Por milênios Gerações E gerações E quem coloca Isso em prática Colhe do fruto Da palavra Você é prova viva Disso Que a palavra É verdadeira Eu sou prova Disso Quem pode ser Prova viva De que a palavra É verdadeira Aqui O que Deus fala Ali tem se cumprido Na sua vida Tem se cumprido Na minha vida Sim, amém Glória a Deus A Bíblia é verdadeira Por quê? Porque eu vivo ela E eu colho Do fruto da palavra Não deixa O inimigo Roubar isso Da sua mente A Bíblia Ainda é atual A Bíblia Ainda é Verdadeira Amém Amém E qual Outro pilar Que a gente Pode lançar A respeito Da fé Cristã Tem uma palavra Que a gente Fala que é Crer na Trindade Você já ouviu Trindade Essa palavra Trindade Na Bíblia Na Bíblia não tem Essa palavra Trindade É um termo Que foi criado Para explicar Esse conceito O que é a trindade? Deus Pai Que mais? Deus Filho E mais? Deus Espírito Santo Triuno Os três Estão intrinsecamente Ligados Esse conceito De trindade De entender Como que eles são Três E ao mesmo tempo Ser um A gente Gastaria um culto Só para Entender isso Mas É importante Você saber Que esse é um Fundamento Existe Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Deus Pai É o Deus Criador É o Deus Provedor Deus que criou Todas as coisas E aquele que Prove as coisas Ainda Você respira Hoje Porque tem oxigênio Não é porque O planeta Tem uma atmosfera Mas é porque Deus sustenta A gente Com fôlego de vida Deus Provedor Porque Ele proveu O Filho Dele Para nos Salvar A palavra Fala Que tudo Foi criado Pela ordem Do Deus Pai Criador De todas as coisas E tudo É sustentado Pela ordem Dele Se Ele Retirasse A palavra Dele Tudo Entraria Em colapso Esse Deus Criador A gente Tem que Crer Nesse Deus Pai E também Deus Filho Jesus Cristo O Filho Se Deus Pai É Criador E Provedor O Deus Filho O que que é É Salvador E Intercessor Ele te salvou O plano da salvação Está na pessoa De Jesus Cristo E hoje Ele está Intercedendo Ele mesmo Falou Que faria Isso Eu estarei Intercedendo Por vós Junto ao Pai Tudo Tudo que perdir Dizem meu nome Crendo Recebereis Ah, qual que é a doutrina Que você crê Não, eu creio Que Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo E o Espírito Santo O Espírito Santo É Consolador E capacitador Ele te consola Ele te ajuda Nas suas fraquezas Jesus mesmo Falou isso Que Ele Iria para o Pai Mas não nos deixaria Órfãos Ele faria o que? Ele enviaria O Consolador E que nos ensinaria Todas as coisas É capacitador Todo mundo Todo grande homem De Deus Toda grande mulher De Deus Que você vê Tremendamente usada Ela está sendo capacitada Pelo Espírito Santo De Deus Abre comigo 1 João 5,7 Eu fiz questão De pegar um versículo De cada Fundamento Para a gente se basear Na palavra Amém? 1 João Lá no final da Bíblia 5,7 Porque 3 São os que testificam No céu O Pai A palavra E o Espírito Santo Quem é a palavra? Você lembra lá Em João 1 O verbo Se fez carne E habitou Entre Nós E lá Não precisa abrir Mas em Mateus 28,19 Jesus na grande comissão Fala E de fazeis discípulos Entre todas as nações Batizando-as Em nome de quem? Do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus A gente tem que crer nisso Na trindade E como eu falei Esse é um conceito Que a gente tem que entender Digerir É uma palavra Que a gente tem que digerir Mas a gente tem que ver Essas três pessoas Da trindade E entender Como a gente se relaciona Com esse nosso Deus Que ao mesmo tempo Que é três É um Amém? E esse fundamento É testado Pelas outras religiões Um monte de ensino Misturado Às vezes Algumas seitas Você sabe o que é uma seita? É quase verdade Pega algo Que está na palavra Dá uma misturada E quase que é verdade E a pior mentira É aquela que se parece Com a verdade Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova atrás É isso que a gente tem que crer É outro fundamento Está me acompanhando? Glória a Deus E outro fundamento Que é um dos pilares Essenciais Calma que só tem 72 fundamentos Estou brincando A gente já está acabando Outro fundamento Da fé cristã É que A salvação Está Em Jesus Pode parecer Básico Para você isso Pode parecer Ah, claro Que a salvação Só está em Jesus Mas este também É um conceito Que é misturado Pelos homens E às vezes a gente corre o risco De ser enganado João 3,16 Não precisa abrir Você sabe de cor Esse aí O que que fala João 3,16? Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que fez o que? Que deu seu filho Unigênito Para que? Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Aleluias Ele deu o filho dele E a salvação Está em Cristo Quem é que vence o mundo Se não aquele Que crê que Jesus Cristo É o filho de Deus? 1 João 5,5 Fala isso E Efésios 2 Abre esse texto Que é tremendo Efésios 2 Versículo 8 Efésios 2,8 Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não vem de obras Para que? Ninguém se glorie Porque somos feitura sua Criados em Cristo Para as boas obras As quais Deus preparou Para que andássemos nela Entender que a salvação Está em Jesus A gente tem que entender O conceito da graça de Deus Ou o plano da salvação Deus elaborou o maior plano Já elaborado Que era salvar a humanidade E esse plano Está na pessoa de Jesus Cristo Que nasceu Viveu Viveu Morreu E ressuscitou Aí é a base do cristianismo Esse é o evangelho Que a gente tem que pregar Isso é a pregação Esse daqui é o lema Do evangelista Jesus nasceu Viveu Morreu Ressuscitou Morreu Aí a gente vai entender Como que ele nasceu Como que ele viveu Por que que ele morreu E como ele ressuscitou Mas É o que norteia a fé cristã Salvação só em Jesus Só crendo em Jesus Se no seu coração você crê Que tua boca confessa Que Jesus Cristo é o Senhor Você é o quê? O quê? Salvo Aleluias E aqui esse texto de Efésios fala Não é pelas obras Que você é salvo Você pode ser a pessoa mais boazinha do mundo A salvação está em Cristo Creia em Jesus E você será salvo E esse fundamento Que é tão básico pra gente No mundo ele não é básico Ele é confuso As pessoas têm o entendimento de Jesus Que Jesus foi um grande profeta Que Jesus foi um idealista Que Jesus foi uma pessoa boa Mas morreu Morreu pela causa Jesus Cristo é o Filho de Deus O Verbo que se fez carne E habitou entre nós Jesus é a provisão de Deus Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Jesus Cristo venceu até a morte Venceu todas as coisas Até a morte Filipenses fala isso Ele assumiu a forma de servo E por isso Deus lhe deu o nome Que está acima de todo nome E toda língua vai confessar Todo joelho vai se dobrar A maior autoridade no céu e na terra Que existe é Jesus Cristo Por quê? Porque até a morte ele venceu Aleluias E esse fundamento tem que nortear A nossa vida Eu sei Que se não fossem as misericórdias do Senhor Todos nós Seríamos consumidos Se não for o sangue de Cristo Todos nós Já estaremos mortos em nossos pecados E Jesus te trouxe aqui Para te lembrar disso Só pelo sangue No mundo espiritual Eu não sou conhecido pelo meu nome Não Eu sou conhecido pelo nome de Jesus Tudo que eu oro Que eu peço para o Deus Pai Eu só posso pedir Por quê? Em nome de Jesus É Jesus Ele é o alfa Ele é o ômega Tudo começa em Jesus Tudo termina em Jesus A fé cristã A gente não pode se esquecer disso Que a igreja tem ficado moderna Tem ficado enganjada na sociedade Muito legal Parabéns E a gente não pode deixar Que os nossos cultos As palavras ministradas Sejam apenas autoajuda As nossas músicas Tem que falar de Jesus As palavras ministradas Tem que falar de Jesus Por quê? É Jesus É o centro A gente só é cristão Porque existe o Cristo Não é isso? E às vezes a gente Corre o grande risco De estar se perdendo Na simplicidade Do evangelho E o último fundamento Que nós vamos estar falando Aqui nessa manhã É a respeito De Que a salvação Gera conversão Esse é um dos ensinos De Cristo Que Se você é salvo Isso tem que gerar Uma mudança Na sua vida Cristianismo É mudança Se a gente é cristão E a gente não muda A gente está se enganando Existe Romanos Capítulo 3 4 5 E até o 5 Paulo vai dar uma explicação Depois se você quiser Olhar A respeito do paralelo Entre Fé e obras Esse conceito Que eu falei A gente é salvo Pela fé Não por obras Não é o que eu faço Que vai me salvar É minha fé em Cristo Mas aí Paulo vai apresentar O contraponto da obra Falando Então Mas A obra As atitudes As atitudes boas A mudança De conduta É natural Para aquele Que é salvo Se você está em Cristo Você é uma nova criatura E às vezes A gente faz Tem um termo Que fala Dicotomia A gente faz Essa divisão Mas na Bíblia Não tem essa divisão Fé e obras Andam juntas Se você é salvo É natural Que você faça Coisas boas Abre comigo Tiago 2 Tiago 2 Tiago 2 17 Amém A gente vai ler Do 17 Até o 24 Assim também A fé Se não tiver Obras É morta Em si mesma Mas dirá alguém Tu tens fé Eu tenho obras Mostra-me a tua fé Sem as tuas obras E eu te mostrarei A minha fé Pelas minhas obras Você crê Que existe Só um Deus Fazes bem Também os demônios O creem E estremecem Mas Ó Homem vão Queres tu saber Que a fé Sem obras É morta Porventura O nosso pai Abraão Não foi justificado Pelas obras Quando ofereceu Sobre o altar O seu filho Isaac Bens vê Que a fé Cooperou Com as obras E que pelas obras A fé Foi aperfeiçoada Então cumpriu-se A escritura Que diz Creu Abraão Em Deus E isso Lhe foi imputado Como justiça E foi chamado Amigo de Deus Vê 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 Que o homem É justificado Também Pelas obras E não Somente Pela fé Aqui está Falando Então Dessa ligação A pessoa Crê em Deus E ela se torna Crente Às vezes ela até Tem roupa de crente Mas ela tem Uma má conduta Com as pessoas Perante a sociedade Ela está tendo Uma fé O que? Morta Que está falando aí Porque a fé Sem as obras Ela é uma fé Morta Você quer viver Cristianismo de verdade Meu irmão A sua vida E a minha vida Tem que ter mudança Se não Eu estou me enganando Eu estou vivendo Uma religião Eu estou vivendo Uma utopia Eu estou sendo Eu estou me enganando Se eu não estou mudando Eu não estou sendo cristão Porque Jesus mesmo Falou Qual que é o maior Mandamento Amarás o Senhor Teu Deus De todo o teu coração É isso? E o segundo Amarás o teu próximo Como A ti mesmo Se a fé Está ligada A amar Deus de todo o coração As obras estão ligadas A amar o próximo A gente como cristão A gente tem que ser diferente Tem que ter um comportamento diferente Diante da sociedade Se a gente for Se for para ser cristão E ser igual as pessoas do mundo A gente não está vivendo O verdadeiro cristianismo Abre comigo em Romano 6 Para você ver Como eu disse em Romano 3, 4 e 5 Paulo vem apresentando Que a salvação Vem pela fé E aí Aqui no capítulo 6 Ele começa a levantar Os questionamentos Que seriam Contrapontos Ele já se antecipa E fala Alguém vai perguntar isso Então eu já vou explicar Porque ele vem falando Não adianta O que você faça Que você não vai ser salvo A não ser Se você crê em Jesus Você é salvo Se não Não adianta E aí alguém poderia dizer Isso aqui Romano 6, 1 Então que diremos Pois Permaneceremos no pecado Para que a graça Seja abundante De modo nenhum Como viveremos ainda No pecado Nós que para ele Morremos Ou porventura Ignorais Que todos nós Fomos batizados Em Cristo Fomos batizados Na sua morte Fomos pois Sepultados com ele Para a morte Pelo batismo Para que? Para que como Cristo foi Ressuscitado Dentre os mortos Pela glória Do Pai Assim também Andemos em Novidade De Vida Porque se Fomos unidos A ele Na semelhança Da sua morte Certamente O seremos Também Na semelhança Da ressurreição Sabendo isto Que Cristo Foi crucificado Também foi crucificado Nosso velho homem Para que o corpo Do pecado Seja destruído E sirvamos E não sirvamos Mais ao pecado Como escravos Ah Então beleza Sabe aquele conceito Que a pessoa aqui Não tem entendimento Fala Ah Se a salvação É só Crer em Jesus Então a pessoa Vai lá Aceita Jesus E continua Fazendo coisas Erradas E ele é salvo É injusto Isso É injusto Mesmo Por isso Que a palavra Está explicando Ei Se a pessoa Recebe Jesus Ela morre com Jesus E ressuscita com Jesus Para uma nova vida Os pecados Ela não é mais escrava Do pecado Ela morre Para o pecado E ressuscita Para a vida Que Deus Apresenta Para ela Ah A pessoa Vai lá Aceita Jesus E beleza O nome dela Está no céu E ela pode Continuar Uma vida Errada Não Palavra de Deus Através das atitudes E ao contrário Também A esposa Meu marido Eu te amo Que bom Glória a Deus Amo o marido Mas como que a gente Prova que ama o outro Através das nossas atitudes A palavra do Senhor Fala Aquele que me ama Guarda os meus mandamentos Quem ama Jesus de verdade Guarda os mandamentos de Jesus A gente tem que tomar cuidado As boas obras não vão te levar para o céu Mas elas são naturais Se você tem Jesus na sua vida Ela na verdade é o termômetro Para nós mesmos avaliarmos a nossa vida Se realmente eu estou convertido Eu olho Como Abraão Vocês viram que citou Abraão ali E falou assim Abraão creu em Deus Então foi fé Mas as obras cooperaram Porque quando Deus pediu Isaac O que ele fez? Ele entregou Isaac Então ele foi chamado Pai da fé E foi chamado Amigo de Deus E existem outros pilares da fé Que a gente vai faltar A oportunidade de tempo Para a gente E a gente Mas você tem que procurar saber No que baseia a sua fé Por quê? Porque se a sua fé Está baseada Num fundamento firme Ela está construída Sobre a rocha E vem a tempestade E a sua casa Não balança O pastor César pregou Domingo passado Sobre Acho que foi domingo passado Sobre apostasia Que a nossa fé Vai ser testada Meu irmão A sua fé Vai ser testada Saiba disso O cenário mundial Uma bela hora Vai mudar E as coisas Vão apertar Para os crentes E a gente Vai chegar Uma hora Que a gente Vai ficar no dilema Continuo Ou volto Se eu não tiver firme Se eu não tiver fundamento Se a minha fé Não tiver bem baseada Eu vou voltar E você vai voltar Uma coisa fácil Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam Avanço Para aquelas Que estão diante De mim Prossigo Para o alvo É para você Prosseguir Para o alvo Ministra isso No irmão Que está do seu lado Você tem que Continuar Para o alvo Fala para ele Só que se a nossa fé Tiver baseada Na areia Sua casa um dia cai Meu irmão A minha casa um dia cai E aproveita A nossa igreja Como eu falei A nossa igreja Tem uma vocação De ensino Aproveita Nós temos a Escola de ministérios Onde vai te ensinar As coisas da bíblia Nós temos as Escolas dos ofícios Aproveita Para vir no culto Aprender As pessoas Os crentes Hoje Têm ido no culto Para receber uma palavra Que amasseia o ego dela Uma palavrinha De autoajuda Crer que tudo Vai dar certo Na sua vida Traz tanto Que você vai receber Tanto Deus te fez Mais que vencedor E as pessoas Estão procurando As igrejas Para isso E poucos Têm procurado A Cristo Para aprender Os fundamentos Da fé Para entender Qual que é o verdadeiro Evangelho de Cristo Evangelho de Cruz Não que Deus Não faça isso E não que você Não possa pedir isso Para Deus Mas a minha fé Não pode ser baseada Nisso Meu irmão Porque se você Não souber isso Qualquer um Te engana E tinha um ditado Antigo Que falava assim Papel E tinta Aceita tudo Você lembra E é verdade Qualquer um Pode escrever um livro E se papel E tinta Aceita tudo Imagina a internet Então meu irmão Internet aceita Qualquer um Não precisa nem Saber ler e escrever Se papel e tinta Pelo menos Precisaria saber Escrever Internet Não precisa nem Saber escrever O cara vai lá Põe um vídeo lá Grava no celular O pseudo Pseudo teólogo Ensinando um monte De ensinamentos E posta E tem milhões De likes Que fala na curtida E Será que aquilo Está baseado Na palavra de Deus Como é que você Vai saber Se está baseado Na palavra de Deus Se você não conhece Os fundamentos Da sua fé A ignorância É uma arma Porque a pessoa Te domina Se você não sabe Então Vai ler a Bíblia Meu irmão Não sei se você Tem uma rotina E eu gostaria De concluir com isso Como que você Vai entender Esses pilares Pensa nisso Eu citei alguns Aqui Como é que você Vai se aprofundar Nesses pilares De fé Estudando a palavra Você não vai acordar Um belo dia Sabendo isso E eu estou falando isso Não só para o Para o crente Que está começando Agora não A gente que é o velho A gente tem que entender E a palavra de Deus É como um Um grande baú De tesouros Que a cada dia A gente vai descobrindo Coisas novas Não é assim? Você vive isso Se você não viver isso Pede para o Espírito Santo Fazer isso na sua vida Porque daí você vai ter gosto De ler a Bíblia Você vai ter prazer Em ler a Escritura Porque você está aprendendo Eu tenho vivido isso Com o Davi Meu filho Antes dele dormir Eu leio a Bíblia E é tudo novo para ele Ele tem oito anos de idade Ele sabia As historinhas básicas De Sansão De Daniel Os heróis da fé Porque ele tinha Aquelas Biblinhas Mais infantis E agora eu estou lendo A Bíblia mesmo Para ele E é um mundo novo Para ele E é um mundo novo Para a gente também A gente tem que ler A gente tem que ser Como criança Porque Nas Biblinhas Que ele tinha Não era detalhada Não contava as histórias Detalhadas Era uma linguagem infantil E agora Quando eu estou lendo A palavra para ele Ele começa Várias dúvidas Pai Mas como que é isso Como que é isso Igual Ele perguntou Estava lendo Sobre a ressurreição De Lázaro Que Lázaro Ressuscitou E aí ele me perguntou Enquanto Lázaro Não ressuscitou Nos quatro dias Que ele ficou Quatro dias morto Lázaro foi para onde? Eu para explicar Para ele Mas isso já Me despertou Um interesse De estudo Meu Lázaro ficou lá Lázaro foi para o céu Examinai As escrituras Porque julgais Tem nela A vida eterna E você Talvez Você dependendo Da forma como Você foi criado Você não teve Uma cultura De leitura Às vezes Seus pais Não te ensinaram A ler Você não tem O hábito De leitura Mas meu irmão Não é uma questão De cultura Você não lê a Bíblia Por causa de cultura Você lê a Bíblia Por uma questão De sobrevivência E Deus Vai se revelar Para você Talvez você Não se ache Inteligente Meu irmão Entender a Bíblia Não é questão De inteligência É questão De revelação O Espírito Santo Te revela E o Espírito Santo Capacita homens Mestres Que podem Te ensinar Também Mas Se a gente Não busca Nas escrituras A gente Não entende E se a gente Não entende A gente corre o risco De ser enganado Então Minha recomendação Para você Primeiro Tenha uma Bíblia Se você não tem Uma Bíblia Compra a Bíblia Investe A gente investe Em tanta coisa Na nossa casa E nisso Que é vital Se você Se você Já tem Uma Bíblia Meu irmão Hoje te estimula A comprar Outra Bíblia De estudo Um negócio Mais feijoada Procura Aqui na livraria Que tem Ali pelo menos Tem um critério Para compra Você também Não comprar Uma Bíblia Meio esquisita De repente Você vai se enganar Também Dá uma pesquisada Pergunta para o irmão Pergunta para o pastor O que ele acha Daquela Bíblia Investe Hoje em dia Tem aplicativo De celular Com um monte De Bíblia De estudo Também Investe Porque se você Não tiver Você não vai ler Então tenha A Bíblia Fácil Deixa fácil Lá para você Se você deixar Ela escondida Lá no fundo Da estante Você não vai Pegar ela para ler Então tenha Uma Bíblia Acessível Segunda Define um tempo Um horário Do dia Que você vai Fazer isso Por quê? Ah Depois eu leio Depois eu leio Depois eu leio Acaba o dia E você não leu O ideal É que você leia A Bíblia Todos os dias Se você precisa De um termômetro Esse é o parâmetro Você não se alimenta Todos os dias No natural Então leia A Bíblia Todos os dias Ah Um dia pulou Irmão Não seja religioso Também né De repente Aquele dia Que você veio Para o culto Chegou cansado Não deu tempo Amém Mas você tem Que ter uma regra Na sua vida Ah Eu vou ler Sempre no café Da manhã Ou eu vou ler Sempre antes De dormir Para quê? Para facilitar Que se torne Um hábito Na sua vida De repente Você está lá Na hora do almoço Do trabalho Ao invés de entrar No Primeira coisa Que a gente faz É entrar Na rede social No Facebook No Twitter Antes Associa isso De repente Não Antes de entrar No Facebook Eu vou dar Uma lida Na palavra Dois versículos Um versículo Não sei Quanto tempo Você tiver Dá-se o jeito De estudar a palavra Examinar as escrituras Por quê? Porque é aqui Que está a fonte Para o seu futuro Espiritual É aqui Que estão Os grandes tesouros Para a minha vida É aqui Que está O meu alimento Espiritual É tempo Da gente Viver o verdadeiro Cristianismo E esse Verdadeiro Cristianismo Se baseia Em alguns Pilares E esses Pilares Você tem Que conhecer E eu Tenho Que conhecer Amém? 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 Quero amar as pessoas De verdade Cumpri teu chamado Para mim Sei que não há tempo Pra duvidar Quero amar o evangelho É o meu dever Usa minha boca Pra você Usa minha boca